Cantanheta, 26 de Julho a 5 de Agosto, a Expo Fácil. Olá, eu sou o Rui Pregal da Cunha. Estás na hora, não é? Eu estou. Na Expo Fácil. E tu és quem? Sou Miguel Ângelo. Ah, pronto. Estava a ver que ele tinha se esquecido de quem era. Quando te esforças mais do que é preciso, o corpo é que paga, o corpo é que paga. Deixa-o pagar, deixa-o pagar, se tu estás a gostar. Quando a cabeça está na outra filheta, das frustrações e de indições, toda essa força que te aperta, o corpo é que sofre. As privações, as mutilações... TAP, TAP, TARARARA, TAP, TARARARA, TAP, TARARARA, TAP, TARARARA, 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 TARARA, TARARA. Ei! TAP, TARARA, 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 TAR Jamais, também sei que eu não farei, jamais. Há uma voz de sempre, que chama por mim, para que eu lembre, que a noite tem fim. Em nome de um sonho, em nome de ti. Tua noite, um sinal de ti. Espero à noite, por quem não esquece. Tua noite, um sinal de ti, nem eu não esqueci.